E aí, pessoal? Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estamos todos bem, graças a Deus. Espero aí que todos vocês também estejam bem. Se não tá, vai ficar, né? Estamos já aqui, ó, preparando rosquinhas. Hoje vamos assar rosca, minha mãe já tá ali nos preparos. E bora acompanhar nossa tarde, né, ensolarada, de sol quente. A gente tá fazendo 40 graus aqui hoje, tá? Assim, um sol pra cada um. Como que a senhora falou que é dia, mãe? Sol escaldante. É o sol escaldante, gente. Tá escaldante mesmo. Tá, senhor, mas quente. Mas, graças a Deus, temos as pessoas aqui na frente pra dar um refrescado, né, gente? Tá até ligado. Minha mãe acabou de ligar ali. Às vezes a gente desliga, não deixa ligado o dia todo, não, gente. A gente desliga, dá uma pausa, liga de novo, sabe? Sempre também dando prioridade pro capiaçu, né? Que também tá precisando ser aguado, porque senão a aguá morre, né? Mas é isso, pessoal. Bora acompanhar nossa tarde. Espero que vocês gostem. Se gostar, já deixa o like aí, compartilha. Se inscreve também, se vocês não forem inscritos ainda aqui no canal. E como eu disse pra vocês, né? Minha mãe tá aqui preparando as rosquinhas, mas eu até esqueci de falar, né? Sejam aí todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. É, eu pensei que você não tinha falado isso aí, não ia falar. E aí, pessoal? Boa tarde. Aqui estamos bem, graças a Deus, né? Vocês também tá bem, né? É isso aí, pessoal. Fazendo as roscas aqui, vai estar um sol. Tá quente, gente? Tô reclamando não, mas só que é muito quente. Muito, muito, muito mesmo. Tomara que na semana nós manda chuva pra nós. Tá marcando chuva pra quarta-feira. Hoje é uma segunda. Tá marcando chuva faz dia, né? Faz tempo, faz mesmo. Mas tá marcando chuva pra quarta, quinta e sexta, eu acho. Tava olhando ali a previsão do tempo. Tava olhando quantos graus tava, porque, gente, o marmassa tá tão quente que eu tive que ver quantos graus tava. Tá muito quente, tá? Vem aqui. Olha que ele está aqui, já. Tá vendo que a pontinha, ó? Tá quente que tá com a rosca, tá crescendo na mão, já, enrolando. É, corrigindo quantos graus tá, na verdade, né? Não é que tava, tá, né? Tá. 40 graus. E aí, Paulo? O que tá fazendo aí? Tô fazendo uma rosquinha. Tá fazendo uma rosquinha? Comprimenta aqui o pessoal, então. Menino, vem cá, comenta o pessoal. Vem cá, rapaz. Chegou da escola, almoçou e agora tá vazando de fininho. Vai, comprimenta. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vocês sabem, a batutinha, belezinha. Beleza, batutinha, belezinha. Aí, é... Falando aí o que o Paulinho fala, né? Como é que fala, mãe? É... Traduzindo. Traduzindo. Tem gente perguntando aí o que o Paulinho fala. Ele fala... É, boa tarde, pessoal. Beleza, batutinha, belezinha. Significa tudo bem com vocês, né? Vocês estão bem. Né, Paulinho? Ele fala sempre assim. Daqui uns dias ele já muda, né, Paulinho? Sempre muda o jeito de falar. E aí, pessoal. Boa tarde. Bem com vocês. A mãe tá fazendo a rosquinha aqui, né? Você gosta? Gosto demais. Por isso que é o rosto. Gosta? Gosto. Frito, você não gosta, né? Não. E agora a gente fez uma receita de pudim também, né, mãe? Colocou já lá no forno, já tá lá assando. E é uma receita, assim, especial, né? Que uma seguidora passou pra gente. Estamos aí testando a receita. Creio que vai dar certo. E pelo jeito vai ficar muito boa. E ela me falou, mas você vai fazer assim? Eu vou, a receita tá tudo certinho. Entendi já, né? Ela não tava nem olhando, gente, pra receita direito. Eu falei, mãe do céu. A senhora tem o dom, né, de fazer as receitas. Porque eu posso saber a receita que for. Eu tenho que olhar os ingredientes que vai, então eu não consigo fazer. Eu fico com medo, sabe, de esquecer alguma coisa ali e acabar que dá errado, né? Mas ela não, gente. Ela faz sem olhar. Já acostumada, né, mãe? Acostumada é outro nível, né? Pode ser um bolo simples, que vai poucos ingredientes. Eu tenho que olhar na receita. Essa aqui já cresceu já, ó. Essa aqui. É, lembrando aí, esqueci de falar o nome da seguidora. É a Cleusa. Um abraço pra você, Cleusa. E a Júlia também, gente. A filha dela. A gente sempre tá conversando lá pelo Instagram. E agradeço aí as receitas que você tá passando pra gente. Essa é a primeira que a gente tá testando. Logo a gente mostra pra vocês aí, pessoal, o pudim pronto. Com certeza que foi bom, né? Duvido não, ainda mais de leite condensado. Meu preferido. Ou do Paulinha. Olha a lojinha dele. Ah, que maizinho, Paulinha. Ai, que gente. Olha que vai crescer. Vai pra Paulinha. Vai pôr um paninho aqui em cima pra não cair sisquinho. E também não pode se ventar, né, gente? Não pode pegar vento. Então, murcha, né? É bom deixar tampadinho. Mas estão bonitas já, ó. É quando dobrar de tamanho, a gente coloca assar. Tampar aqui agora. Um paninho. E esperar crescer. A gente nem mostrou o passo a passo, porque aqui no canal já tem receita recente. Então a gente vai deixar pra vocês aí na descrição do vídeo, o passo a passo do vídeo. Que a gente ensinou a fazer as rosquinhas. Fica assim, muito boas. É uma receita econômica, né, mãe? Fica massinha. E crescem bastante. Crescem bastante. Fica super deliciosa, né? E também, falando de receita, né? É pra quem não adquiriu o seu e-book, né, gente? Vamos lá conferir, né? Ali vai deixar na descrição aí. É, pra quem não sabe. O e-book das nossas receitas, né? Temos um e-book digital, né? Onde você tem acesso ali, assim que você realizar a compra. Juntamente aí com o nosso amigo Célio, que produziu aí todo o e-book. Ficou assim, perfeito. Excelente o trabalho dele. E aí, quem quiser adquirir, vou deixar pra vocês aqui nos comentários fixados também. É só vocês clicarem e preencher lá os dados, né? E vocês já vão ter acesso ao e-book. Não, sim. Só porque a gente tem o e-book, né? Não é por isso que a gente não deixa de ensinar as receitas, né? Porque como essa aqui tem recente no canal, ela vai te dar pra vocês na descrição também. E quando as pessoas pedem a linha de receita pra gente estar fazendo passo a passo, a gente mostra, né? Porque tem o e-book que não vai deixar de mostrar as receitas, né, Aline? É, o e-book é uma praticidade, né? Já tá tudo ali. Tem até QR Code, né? Se você quiser ver o passo a passo de algum vídeo aqui no canal, né? Os nossos vídeos ensinando a receita, tem o QR Code. Você aponta a câmera ali, vai direto pro vídeo do passo a passo e também tem os ingredientes tudo anotadinho ali. Tudo perfeito pra vocês aí fazerem na casa de vocês, no dia a dia, as receitas da roça. 40 receitas pra vocês lá conferir, pessoal. Clica lá no link, né? Adquira o seu já pra quem não tem, né? Pra quem chega novo aí no canal. E é isso aí, né? Agora tá prontinho, que já acabou de crescer, né? Acabar de crescer aqui. É porque já cresceu bastante, só o sol quente. Nossa, só aqui em cima da mesa, só o calor da mesa que tá batendo, assim, o calor que tá na mesa, né, Aline? Se dá pedra lá dentro, tá uma massa quente lá, assim, a mãozinha chega a doer, né? Tanto quente que tá, né, Aline? Parece que tava no sol. Chega a queimar a mão. É. É sério, tá quente mesmo. A pedra chega lá agora, tá quente. E agora, Aline, vai fazer o quê? Ai, não sei. Qual é o planejamento da senhora? É... Seu pai tá lá pro curral, né? É... A broca dele quebrou. Quebrou e o Ronier trouxe o motorista. O Lucas mandou o motorista do Davan, né? Mas o Ronier trouxe. Aí ele tá lá trabalhando. Ele tá pegando firme, viu, gente? Tivemos mais uma conquista, né? Graças a Deus. Vou mostrar pra vocês depois. E aí, sim. Acompanha o vídeo aí, pessoal. E aí, vida boa, hein? Vida boa. A vida boa nada, gente. A gente vai ali apanhar uns urucum, né? Pra fazer coral. Assombrona aqui da hora. É, uma sombra, mas não tá fresco, né, mãe? Vento, vento, vento. Bate no rosto. A gente ia que queimar. Tanto... O uru chega a arder. Nina. O quê? Bom, você lembra que nós descascou o que você tava falando? Eu lembro. Aquele dia que nós descascou já acabou tudo. Vai descascar, não. Você vai fazer do que jeito, né? É. Nós vai pôr no saco, bater. É, lindo. Mas é fácil, né? Eu acho que é, hein? Vai dar de jeito nenhum que fizemos, né? Mas as dicas aí no comentário quando nós fizemos, você lembra? Uhum. É mais prático, né? É mais prático, vou estar fazendo de jeito. Passar um trator em cima. É. A roda de um trator. Melhor o carro, que eu li. Trator não. Aí tem que caçar um trator pra nós... É, eu tô imaginando um trator porque a roda é maior, né? Eu tô imaginando um trator em cima. Eu imagino até o outro sementinho. É. E aqui atrai vários passarinhos, né, linda? Uhum. Vive passarinho aqui cantando. Ó. Parecendo periquito. Peraí, quando tiver fruta, vai ter que ficar ficando. Direto, direto. Arara. Aí, ó. O que que tá esperando nós? Uma bacia pra gente lotar de... Um laga de... Urucum. Desânimo. De refrescar essa saúde gostosa. E vamos lá apoiar, né? Certeza que tá refrescando? Nossa, tá torrando aqui já. A orquídea deu flor aqui, a menina. Qual? Aquela que eu tenho no pote. Ah, tem um toco lá, né? Na varanda. Até esqueci de mostrar. Meu pai colocou lá um toco. Aqui é só um gaiço. Aí, do nada, minha mãe vê aquele toco lá na varanda e fala... Que que é isso? Quem comprou esse toco aqui? O Rodrigo tá dando flor e pegou e pôs lá na varanda. Ele tava onde? Ele tava no café de caju. Ah, é. Aí, eu vou ele lá pra casa, pra varanda. Tá precisando, ó, se colorar o cabó, né? É, feijão branco não dá, né, gente? A gente gosta de vermelhinho. Vai lá, Paula, e com o chinelo rapidinho, pra queimar seu pé. Vai lá. É. Aham? Muito esperando. É bom, né, maurocum? Eu gosto pra colocar na carne. Carne e feijão. Nossa, a carne fica gostosa, hein? Gostosa. Eu gosto de pôr na carne. Olha o tanto de flor de caju. Nossa. Eu só vejo as flores caju, quase não vejo. Mas essas mangonas, elas desenvolveram rápido, né? Olha. Uhum. Você vê as mangas, Lini? As mangas não... Não deu chuva, né, pra segurar a carga, né? Você viu? Foi. As mangas deu na raça mesmo. As manguinhas na raça. Esse dia eu catei um aí e comi com sal, porque a gente não aguenta, não. Foi essa aí? A vontade era tanta, foi dessa. A coquinha tá pequena. Parece que eu tô vendo um ovo daqui, olha lá, ó. Viu? Não. Olha lá um ovo branco. Nossa. Primeira vez que eu vejo um ovo branco aqui. Geralmente é meio rosado, né? Esse aí já tava. Ó, mãe. Deve ser outra galinha, né? Ela nunca botou aí, tava botando mato sempre, né? É, ó. Dá no urucum. Deixa o seu ovo aí, então, pra pegar depois. É mesmo, né? Vai acabar pisando nele. Ela vai achar que é um urucum? Pois é. Vai pisar, pôs juntos, não pode quebrar depois. A senhora vai colher desse pezinho aí? É. Tem um outro pé aqui, a gente nasceu sozinho, praticamente. Ele cercar alguma sementinha por aqui, né? E ele tá grandão já. Olha só. É que a gente tava colhendo muito urucum, né? Quando a gente morava aqui na cante de madeira. Aí certo na hora de descascar, né? Aí foi caindo. Ela jogou pro chão, que de certo é nasceu. É, vamos pra colheita agora. Já tá produzindo, né? Ele é bem ciente, hein, Paulinho? Tá ótimo aí. Uhum. Tá. E tem que colher antes da chuva. Depois da chuva vindo, ele perde. Olha ali nesse tato aqui. É, fica meio preto, né? Por dentro. Aí a gente faz assim, ó. Hoje em dia é raro, né, mãe? Ver, fazer isso, né? É. Tem gente que tem e não tem vontade, né? Vou ficar forte de fazer, né? É, porque dá um pouquinho de trabalho. Trabalho. Mas é bom, né? Fazer bem natural. Outra coisa. Tem um fato de eu comer, né? Um fato de eu fazer, né? E vai ser bem útil, né? Ixi, demais. Eu amo cozinhar feijão corupum. Fica outra coisa. A senhora vai tirar as folhas? Vou tirar, porque depois que bate, vai pra bater. Tem que tirar as folhas, né? Já colhemos bastante, ó. Baceada quase cheia. É mais volume, né? É. Depois dá um pouquinho só, né? É. É mais essa... Essa capa aqui, né? Que fica pra proteger. É uma semente, mãe? Não é, né? É como é que fala? Não, mas fala esse negócio por fora. É o quê? Ah, é um... Sei lá, é uma proteção, sei lá. Isso fica... Vai lá dentro, né? Ó. Interessante, né? Aproveita só a sementinha só pra fazer. Aí... Ah! Pra quem não sabe, não conhece, nunca ouviu falar de urucum, né? Urucum é um remédio também, né? A gente tem um anti-flamatório. Ótimo anti-flamatório. Pra conseguir ter com tosse. Cura até bronquite, né? Muito bom. Urucum. A gente usa fazer quando a gente tá com tosse. A gente faz com leite. E... Mel, né, mãe? Também? Faz com leite no sementinha. Aí põe mel e toma. Bem morninho. Bom demais. Gostoso. Pode parecer estranho, mas fica gostoso, gente. O urucum dá um sabor no leite. Aí fica assim, bem saboroso. E a primeira colheita aqui, né? Ali, nesse pé de um urucum, né? É, nesse aqui é. Aí tem um outro ali mais pra frente. A gente vai mostrar pra vocês lá. Tem outro. Ele tá podado. É, aqueles dois ali, eles estão um pouco menor, né? Ou tá do mesmo tamanho, mãe? É, ele é mais velho que esse. Olha lá, gente, ó. É. É. Mais ou menos do mesmo tamanho, olha lá, gente. Lá, eu tô falando. Nasceram sozinhos também. Vamos lá pro outro, mãe? Agora ficou... É. Esse aqui ficou... Esse aqui ficou tudo alto agora. Vou baixar o galho. Tem que ficar mais novo a sementinha. Mas tá tudo boa. Porque lá vai ter umas pretas, né? Temos uma boa... Desvastada ali, né? Ó. Se precisar, vai na busca mais depois. Cheio. O outro lá... Vem, Paulo. Tá tão bom o que vai fazer, né, Aline? Uhum. É, vamos que eu vou mostrar o outro pé lá. Bora pra frente. Aproveita aí e pega o ovo aqui antes que esquece, né? De novo. Ali, aquele pé ali, gente. Ele tá bem mais alto. Tá mais alto dele. Olha o tanto. É, tem que ter uma escada pra subir. Ele cresceu bastante. Ele era bem... Sabe? Menor. E tinha vários galhos. Aí minha mãe podou, né? Por conta que a gente tava fazendo aqui a... Cercando aqui no Rio de Janeiro e tal. Aí teve que podar ali, né? Aí ficou mais alto agora. E ele cresceu bastante, ó. E que tal o topo, pessoal? A minha orquídea tá toda florida. Botãozinho. Tem flor aqui. Tá bonito, né? E olha quem tá aqui. Isso aí, pessoal. E aí, boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão, hein? Tudo bem? Fez com água? É. Os cargos aqui. Tá quente. Tá muito quente. Mas também, graças a Deus, né? Estamos aqui. Trabalhando na sombra lá. Porque não sol. Tá bem complicado. Tá muito quente. E o vento que vem? Você é no forno, né? Bate no rosto. O rosto a gente tá até ardendo. Mas tá bom, né? Em breve, eu creio que Deus tá mandando show pra nós. As árvores tá verdinhas, né? Os rãos tá tudo verdinhos. Se Deus quiser, vai ter show pra nós em breve. Isso. E estaremos ali montando um bebedor, né? Faz vaca. A gente vai... O outro lá tá pedindo socorro, né? Não, o outro lá quebrou. Elas deram... Acho que foi uma briga lá, eu acho. Quebrou, pegou tudo. Tá bem, só... Pela metade. Ah, eu acho que elas... Aquelas caixas d'água de... Ternite, né? É, eu acho que elas deram um chute lá. É, o negócio que teve que fazer lá. Elas quebrou um, a gente tinha outro aqui, remendou, pôs lá. Ah, mas foi poucos dias e elas quebrou de novo. Virou muito. Não aguenta, né? Quebrou vários pedaços. Não dá nem correr, nem dá. Aí, senta um pouquinho aqui. Descansar as costas um pouco. Aí, é... A gente ia comprar bebedor pra pôr, mas o bebedor tá bem... Não podia agora. Aí eu achei em conta a caixa d'água. É, nós montamos lá de baixo, né? Os pôr de baixo. Bom, até... É, a gente fica uns pavô. Eu vou mostrar pra vocês lá depois. Fazendo, né? Tem na parte de baixo, tem. Ficou bem em vão mesmo. É porque aí, se ela chegar na caixa, ela volta de novo. Ele, né? Olha a trança. Só a trança, hein? E foi rolado por último, né? É, eu vou tampar ali, porque eu posso pegar dentro. Pois é. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco vocês acompanham a gente aí, que nem vai estar lá. E é isso. Já tem uma forma ali, né, mãe? Oi? Já tem uma forma no forno, né? Tá, já tá assando lá já. Tá uma forma ali, já assando o jeito assando. A gente vai comer agora, né, Arta? É bom, hein? Bom, né? Um pouquinho assado, caramelizado com calda de... Com coco. Com açúcar com água. Com açúcar com água, né? Que nem faz. Que grossa no fogo. E finaliza com um coco por sinal, assim, mas fica bom. Até, meu pai, come até. É muito bom. Vamos lá mostrar pro pessoal a novidade que temos pra mostrar? Tá dentro do banheiro. Isso. Vou mostrar pra vocês, né? Será que é? É uma coisa que tem sim a ver com o banheiro. Todo banheiro tem, né? Tem que ter. Chegou, né, pessoal? A madeira, a madeira que nós chegou e nós trouxemos. Compramos e tudo mais. Aproveitamos, é, aproveitamos, né, a vinda já do caminhão. Que veio trazer a madeira. Que veio trazer também... O quê? O quê? O quê? A porta, gente, ó. É a porta que vai ficar lá na dispensa. Aqui tá o banheiro, né? Aí depois ali no meio é o nosso banheiro de dentro. Ó, naquela janelinha ali, ó. Aí de lá fica a dispensa onde fica... A casinha de ferramentas, na verdade, né? As ferramentas do meu pai. Essa é a meta, lá não tem porta, né? E nós compramos o portal, né? O portal de madeira. E a porta, né? Isso. E depois vamos tá montando depois, né? É. Conversei com o chefe Tep, ele vim tá montando pra gente. Ele falou que vem. O chefe Tep foi que terminou a casa, né, mãe? Ele é o filho do pastor Luiz. Isso. Aí ele vai vir tá montando pra nós, né? Esperar o dia certo ele vim. Mostrar pra vocês ele sentando depois a porta, o portal, né? O portal primeiro, né, Aline? Porque o portal vai ser um dia e a porta tem que ser outro dia. Porque ele não pode estar mexendo. É, no mesmo dia não pode. No mesmo dia não pode. Então sai do lugar, né? Fica torto. Tem que esperar alguns dias pra secar e depois colocar a porta. E na hora que eu comprei, pessoal, não tinha de madeira a porta. Por isso que veio só o portal de madeira e a porta veio o que tinha lá, né? A senhora tava esperando chegar de madeira, né? Aí chegou, a senhora viu que não era de madeira. Tá bom. Madeira, madeira mesmo, né? Só tem uma porta ali, já tá bom demais. Só assim pra segurança, né, gente? Porque lá não tem porta, fica todas as ferramentas do meu pai. Então pra ter ali segurança, fica tudo fechadinho, tudo bem organizadinho, resolvemos aí comprar a porta. Já queríamos aí, faz tempo, né? Tá comprando aí, agora deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. E deu certo trazer também, né? Deu a madeira do curral. As tábua, né? E vamos levar mais uns para lá depois. E trouxe a caixa d'água também, né? Pra poupar as vacas. E vamos estar lá mostrando. Vamos estar na expectativa, esperando pra instalar a caixa d'água pras vacas. Olha lá, já tá indo lá. Mostrar pra vocês o coxo que era, né? Que a vaca, ela quebrou. Fica só um pouquinho de água, vai juntando aos poucos. Vamos lá, então, Aline. Olha, gente, as toalhas. Eu amo ver toalhas assim, ó. Não, pois agora é, tá seco, né? Não tem nem 30 minutos que eu coloquei, né? Vem cá, Pauline. Tá tudo seco. Realmente não tem nenhuma olhadinha, tá tudo seco. Vou mostrar aqui, Aline, não vai sentar a porta, porque muitos não sabem o que não tem a porta, né? Pode que é. E vai sentar aqui, pessoal, ó. Vai sentar o portal aqui, a porta, né? Até depois vamos dar uma faxina aí, né? Não, é direto. Direto, nós organiza, pensa, é o quartinho da bagunça. É porque, assim, quando vai procurar alguma coisa... Aí escarrama tudo, né? Aí tem que vasculhar pra saber onde que tá. Aí acaba bagunçando tudo. Mas aí a gente vai colocar um armário de parede que tá lá na outra casinha de madeira, um armário em velho. Vai colocar ali pra ficar tudo arrumadinho, mas... Organizado. Mais organizado, né? Depois. Dá mais uma organização. É, porque nunca viu, né? A gente chegou no meu canal, mas não, a gente vai sentar aqui na hora, né? Aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês, porque só mostrar o portal e a porta, vai mostrar onde vai sentar também, né? É, não faz sentido também, né? Mostrar só a porta e não mostrar onde vai estar lá. Mas vai ser aqui, gente. Minha mãe já desenformou o pudim, gente. Ia mostrar desenformando? Hum, ela tava tão apreensiva. Ali na hora de desenformar, como é receita nova, né? É, gente. Deu uma quebrada aqui nessa parte de cá, porque a forma era maior do que a vazia, né? Aí... É, o que importa é o sabor também. Com certeza vai estar muito bom. Tá bem geladinho do jeitinho, que eu gosto que eu gosto de comer pudim gelado, gente. Tá geladinho. Eu acho, assim, que fica mais saboroso. Olha. Uau, hein? Ficou bonito. Ficou a mesma cor do que a Cleusa fez. Foi? Foi, ela mandou uma foto pra mim. Ficou, assim, um moreno claro, sabe? Ficou bonito. Gostei da receita. Ficou bom. Espero que tenha ficado... E assou bem rapidinho, né, menina? O mesmo sabor que o dela. Ó. Foi rapidinho. Hum. Mais rápido do que o que a gente usa fazer. E aqui tá as roscas já cresceu. Tem uma no forno ainda, né? Aí depois vai colocar... Depois que assar, vai colocar a outra forma. Vou colocar porque topou, hein? É. Vai deitar a caixa d'água, ó. Vou mostrar pra vocês. O meu pai colocando já no lugar. Vim aqui no forral. E aí, o forral tá pronto? Quase. O que que o senhor fez hoje aqui? Fala pro pessoal. Então, hoje foi pouca coisa, né? Cortei essa tábua no meio ali pra colocar essa parte em cima ali. Porque eu falei, uma hora, uma vaca talvez tá meio... Nervosa? Ela vai querer pular pra cá, né? E se eu pular em cima da tábua, vai quebrar. Falei, eu vou rachar no meio, né? Partir a água no meio. Colocar em cima. Mas colocou... Eu coloquei lá. Ontem até ali, né? Aí, cuida pelo pedaço. É que ela tá balando, gente, ó. E fui tentar inventar uma broca aqui. A broca quebrou até a outra chegar ali. Até o Lucas mandou na vanha, em escolar. Aí, fui. Isso aqui é tipo de tabula, né? Estou procurado, né? Que eu vou passar um tipo dentro de mexiquinho. E agora que a gente vai mexer. Vai pintar uma caixa lá, né? Porque amanhã eu quero com as vagas pra cá. Se der tempo, né? É uma caixa d'água lá. Vou poder juntar água pras vacas. Pra não beber água, né? Porque a outra lá tá feia, gente. Coitada, tá toda quebrada. Tá. Lá em cima, gente. Aquela caixa d'água lá, ó. É, faz tempo. Não tem nada aí? Tem mais de 30 dias. Então ela vai tá bem suja. Enquanto que a própria água junta luta, né? Tem mais de 30 dias. Lá na água. Ela tá bem detonadona lá. Então vamos subir pra lá. É, vamos lá mostrar. Bem pequenininha, né? Ela é bem pequenininha, né? Bem grande, gente. Não dá nem pra levar carregando de um só. Mas tem que pôr na carriola. Essa aí é de mil litros, né? Subindo lá pra cima e mostrar pra vocês como que tá a outra. E mostrar também colocando essa aí no lugar. Levando aqui a garrafa d'água. Um solquete aqui no braço. Ó. Aí, gente, ó. Olha como que tá. Toda quebrada, ó. Do lado. Agora essa aqui, elas não quebram, não. Eu acho que não. Só que a gente que... Essa aqui, que o senhor comprou, não tem perigo de elas quebrar, não, né? Então, eu vou passar a aram na minha, igual que eu fiz, ela tá debaixo. O reador, né? Pra dar firmeza pra ela não dobrar, não amassar. Porque ela é mole, né? Aí, no caso, se ela tiver cheia d'água, às vezes a criação esbarra, ela vai, mas não volta. Pra fora ela não vai, porque tem os aramas aqui, né? Pra sustentar, segurar aí, ó. O meu pai tá aqui, dando uma nivelada aqui na terra, né? Essa parte aqui onde vai colocar, pra ficar retinho. Aí, ali, já tirou os pau, né? Que tava segurando o bebedor. Sol quente, né? Deixa ela bem mole. E aí, pessoal, o que nós furamos na terra aqui é um escorpião, né? É do preto. Escorpiãozinho preto. Esse aqui é do pretinho. Olha ali. Aqui, de vez em quando, a gente já acha isso. É esse. É mais do preto, né? Que a gente vê. É. Do amarelo quase não vê por aqui. Mesmo sendo do preto, a gente não facilita, né? Não tem nem um pouco de veneno, mas tem. Tem que ficar atento. Eu já fui picado tudo. Só que pelo amarelo. Nossa, mas... Você dói? Eu lembro, senhor. Ficou na minha peça. O senhor foi enxugar com a toalha. Olha, o escorpião foi e ficou bem na testa. Nossa, foi um dia do culto. Nossa, aí pensa numa dor. E dói muito quando moia. Quando a água cai, né? Rela a água. Dói mais dor mesmo. Não é de saranja, né? E aí já está dando certo o encanamento. Diminuiu, né? Porque a mangueira estava bem grande, né? Eu vou mudar de lugar por causa da... Senão estraga a caixa. Colocando umas abraçadeiras aqui. Uma abraçadeira de arana. Para firmar aqui, né? Para não dar vazamento aqui. É uma gambiarra. É, porque tem a própria. Não tem cachorro, caça com gato. Tem a própria, mas meu pai... Não tem, né? Acabou. Faz assim quando não tem. Acabou. A gente tinha ali, mas a gente usou. Agora usa aqui. Espera, mas que estragou. Tem uma dica para as pessoas que moram na roça aí, ó. Talvez não tenha abraçadeira. Isso. Só não pode torcer muito. Não pode torcer muito se um arame quebra, né? Olha, esses arames galvanizados, né? E dá para ir fazendo uma gambiarra. Porque, ó, às vezes não tem abraçadeira na hora. Você precisa de arrumar um cano, está vazando. Né? Vai fazendo assim. Gente, meu crime já está ruim. Deu para ver. Nossa, viu? Está precisando dar uma molada nele. Nem a mangueira de plástico não está querendo cortar. Se fosse o dedo da gente, vai cortar. Quer pegar a conexãozinha? Arrancava pelo menos um pedaço. Aquela azul lá? É. E aí depois a gente passa por baixo, caramba, aqui. Quer te colocar a boa, né? Cadê ela? Estava ali no chão? Está ali. Agora sim. Vai demorar um pouquinho para encher, porque... Pouca água que vem, mas... Vai lá para amanhã, hein? Do lado aqui, vai. É, engoto, engoto que cai. Olha lá o tanto de água que vem, gente. Deu certo, gente. Agora está colocando a boia aqui. A boia, para quem não sabe, é que... É a hora que ia encher, né? Ela para de cair. É. Para não ficar derramando. Para não ficar fazendo barra aqui no pedaço. Uhum. No pedaço da caixa do bebedor. E olha quem está chegando aqui. É, mãe. Esqueci até de falar para o pessoal o que o senhor ficou lá fazendo. Olha, mãe toda lavando as vasilhas. O Paulinho com a minha rosca quase tudo sozinho, um inteirinho. Olha o que tem sobrado. Paulinho! Sem caldo, sem coco. É o jeito que ele gosta. Eu vou com vontade, né? Gente, né? Eu esqueci de falar para o pessoal o que o senhor ficou lá lavando as vasilhas, do almoço, e fazendo a calda e colocando para assar as roscas, né? Já está tudo pronto? A última está no forno, a trança. Bom demais. A Gorinha está lá para poder comer. A Gorinha? Vou agora. Olha, já está caindo água, gente. Paulinho, é um sonho que tem uma piscina. Ele falou, olha aí. Olha aí, Paulinho. A gente vai tomar banho. Pronto, Paulinho. Realizou o sonho, Paulinho. E agora que comece a furada dos buracos, ó. É furar quatro buracos. Uma aqui. É massinha. É, massinha aqui. Já tentaram furar aqui. Dois. Um aqui. E outro aqui só para firmar, né? Segurar. São arambelos, assim, ó. Segurar elas. Elas, né? Elas, né? Fica a terra. Já colocou um pau aqui. É que sou quente para mim, hein? Agora, um prato. Laca de leite. É, Paulinho. Está começando a juntar água para você, hein? Paulinho estreando a caixa. Ela vai comer água. E aí, pessoal? Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Essas caixas d'água aqui, elas são assim. Elas aguentam. Porque o peso da água tem que estar cheia também. O peso da água vai forçar ela. Vai dar o peso. Se acaso uma criação emparrar, ela vai, mas ela não volta, entendeu? Por isso que põe uns pau, né? Ela é macia. Eu não quero. Basta. Eu puxei lá embaixo. Eu fiquei na dúvida. Falei, vamos ver. Dizem que é bom. Fiz. Aí eu furei os buracos aqui, ó. Furei um aqui, um aqui. Como a caixa é de mil, vou colocar ela para usar a mais perto, né? Aqui com 5 centímetros, 3 centímetros. Aqui é 25 centímetros e 50 centímetros. É para passar ao redor, tipo um anel, sabe? Agora vai colocar o arame. Meu pai deixou no jeito, gente. Olha, com os buracos já. Ó. Vai colocar o arame. Isso aí é no lugar da catraca que o senhor faz? É. O marril aqui vai ficar. Mais firme. É. Corta essa ponta aqui. Já precisa dar, né? Já ganhei. Vou só medir aqui. Fica o mesmo. O tamanho certo. Tem que ter uma proteção, hein, né? Mas aí eu queria escoçar aqui nessa manzinha. E aí, pessoal? Tive que mudar aqui. Porque ficava bem para cá aqui, essa peça aqui. Aí as lacas acabaram... Porque eu não vou pôr proteção. Aquela madeira por cima aqui. Porque... É as dando é coçar, sabe? Esfregar a cabeça. Aí acaba que... Vai arrancar as cores aqui. Eu vou passando aqui mais para dentro aqui, para não ficar para fora, porque senão acaba quebrando a conexão. E aí, pessoal? Agora está firme ali. Agora eu venho... O arame fica bem espichado, né? E fica bom. Fica bom quando a gente colocar a traca, isso vai dar uma firmeza melhor, né? Já passou o outro arame. Agora vai cortar aqui. Fazer o amarrinho. Como que é o nome? Como que é o nome do negócio que você falou aí? Vou fazer o amarrinho do arame, né? Amarrinho. Amarrar, né? Vamos falar assim. No caipira, né? Está vendo? Porque às vezes a gente passa e fica esse arame feio para baixo, né? Você junta as duas... As voltinhas que você deu na madeira. Junta e passa. Para quem nunca viu, ninguém... Não sabe. Passa aqui. Devemos por baixo as dois arame. Passa por baixo. Puxa. O policar tem aqui. Dá uma puxada aqui só para fechar. Deixa que é juntinho. E aí, pessoal. Agora a gente está marrando um monte de marame aqui. Olha como ficou chique, gente. Olha os lados. Ficou chique, chique, chique. Já tem umas... Mais ou menos uma hora e meia que a gente está aqui, né? Não tem, não. Eu acho que não tem uma hora. Quase uma hora, então. Beirando uma hora. É, pessoal. A gente resolveu... Já colocar o pau aqui, né? Ficamos de lado, de cá. Para proteger a boia. É só uma tábua aqui. E outra aqui, ó. É... Porque senão... As águas vai... De cara vai quebrar essa boia, né? Vou colocar uma tábua aqui. Que aí ela não fica... Forçando a boia, né? É uma tábua atravessada assim, né? Isso. Eu já até medi aqui. Deve uns 60. E aí a gente vai descer lá para tomar um café, né? Bora! Tomar um cafezinho. Manhã tá doidinho lá. Manhã não querão, hein? Pra ir lá comer a rosca. Não, né? Tá aqui falando. Tô com fome. Bora lá, bora lá. Então bora lá, né? Já aqui. Manhã tá doido pra... Vai andar. Também. Já deu fome. Vamos ver se... Esse mangueiro, esse papo. Vai levar o sorquete também? Vai. A gente vai encarar e esgota essa taça. É, depois finaliza aqui. Eles chegaram aqui, pessoal, para merendar essas roscas deliciosas. O pudim aqui, ó. A gente tá comendo já. O mulher já comeu pudim de mãe. Já. A gente tá comendo pudim, né? Os mosquitos tá atrevidos, né, amor? Tá, eles não lavam os pés pra sentar, não. Fizendo a flor. E o Paulinho já comeu uma rosquinha inteirinha, né, Paulinho? Né? Tá bom gostoso? Hã? Na tua vontade? Tem um papo aqui desses mosquitos do sangue, né? Os mosquitos do sangue, né? Tá bom agora. Quer ver se ficar sentando? Só pra nós, né? Vou comer o pudim aqui. Comentar uma rosquinha com leitinho gelado. Tá bom, né? Tá bom, hein? Eu vou acabar de tomar meu café. E aqui, pessoal, voltamos. Até esquecemos de comentar aí com vocês, né, que urucum a gente colheu, mas não iríamos, né, mãe? Preparar hoje, porque é um longo processo, gente. As sementes já são bem pequenininhas, então, assim, tem que ter paciência, tem que ser um dia ali só pra aquilo, né, mãe? Porque aí tem que preparar, né? Depois tem que dar uma fritada no óleo, ou no azeite, ou fubá, né? E o processo tem que bater, gente, vai, tem que aproveitar de novo, né, ali, a sementinha que tá vermelha, que a gente já tentou desperdiçar. E sim, né? É, e outra coisa também que eu reparei que a gente não falou, tava editando já o vídeo pra amanhã, né? É, porque a Porto e o Porto Alto dentro do banheiro. Pra ficar guardadinho, né, mãe? Pra guardar, pra quando for, né, depois nós pegamos lá e põe. Aí eu cheguei a visita, né, ali, nós tiramos de lá pra tomar banho, nós tiramos pra tomar banho. É, mas até lá eu acho que, assim, o jifre já vai vir e colocar ali. Isso. É, e também não mostrei mais pra vocês lá em cima, né, no bebedor, né, no novo bebedor. Não é caixa d'água não, gente, é bebedor agora, hein? O novo bebedor das vacas. Já tá pronto, finalizado, vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Se o pai colocou a taba, né? É, também. Deve ter que tá cheia a taba dela. Não? Acho que não, né? É pouquinho água que cai. Mas às vezes não para de pôr as vacas ou pôr os biseis, cai lá, só lá. É, porque meu pai falou assim, a mulher falou assim pro meu pai, acho que lá pra amanhã enche, aí ele falou assim, acho que não, hein? Porque sai pouquinho água. Mas tem as manhas já. É, e não tem vaca lá ainda, né, então vai encher, assim, até encher, meu pai, aí coloca lá. Isso, na prioridade na pré-lá, porque tem lá que pôr pra baixo e pôr pra cima. É. E é só isso ali? É, é isso aí. É isso aí, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe que like, compartilhe, se inscreve. É isso aí. Vamos inscrevendo aí, pessoal. Muitos assistem e gostam do vídeo e esquecem de se inscrever, mas vamos compartilhar pras pessoas se inscreverem, que vocês assistem e gostam do vídeo e já se inscrevem, pra nós bater logo 200 mil inscritos. É isso aí, fiquem todos com Deus, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. 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 O que é isso?